Apostando ainda? Não, apostando não, não posso. Tem regra. Isso aqui é uma transmissão round. Ai, que vida ficou. E sabe o que engraçado, Michel? Meus dois irmãos, cada um mora num país diferente. Todo mundo acompanhando junto. Meu sobrinho também. Família inteira aqui assistindo a laude. O entretenimento da família brasileira. Que beleza, Saci? Que isso? Ai, que beleza, mano. O Arasuka chapou, mano. Pensou que a bomba fosse útil e atirou, mano. A estrela, o Leste ficou preocupado. Ele antecipou, né? Poderia ser um puxão ali que complicaria. E aí, acertou o disparo. 21 de vinho. Beleza, 4 e 2. Aqui já era, aqui já era. E acabou. E acabou, mano. Será que tá brilhando muito? Olha, eu tô vendo uma áudio muito diferente. Tá tranquilo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto